Olá pessoal, tudo bom? E aí pessoal, o treino, tudo bem? Como foi aí a segunda semana de treino de vocês? Deu tudo certo, treinado direitinho? Eu, pra gente falar a verdade, na segunda semana eu não consegui treinar nada, eu vou juntar aí a terceira semana de treino com a segunda, eu vou treinar as duas juntas, porque essa semana eu realmente não consegui treinar, e você, Leandro? Eu também não. Eu tenho que treinar, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar, a gente vai passar a vergonha, eu posso passar a vergonha, se eu conseguir fazer eu não consigo, mas a gente tem que treinar, porque senão não sai, realmente. Pra evitar pressões, e pra conseguir atingir o nosso objetivo, que é a parada de mão. É isso aí. Bom, a segunda semana foi pra gente desenvolver aí mais a força, né, o equilíbrio e tudo mais, e agora na terceira semana, nós vamos aproveitar aí, que estamos mais fortes, né, teoricamente, pra quem treinou. E nós vamos caminhar na parada de mão, pra adquirir mais força nos braços. E também pra perder o medinho aí de realizar a parada de mão fora da parede, ok? Você vai precisar do auxílio de alguém, você tem que ter alguém pra te ajudar, para ele segurar, tá? E quem estará auxiliando vai segurar na panturrilha ou na canela. E quem estiver na parada de mão vai tentar caminhar com as mãos, tá? Quem está segurando, segura mesmo o tornozelo da pessoa firme, ok? Não esqueça de tragar o abdômen, não deixem a coluna muito arqueada, ok? Segurem firme. E vamos treinar bastante aí até adquirir força, resistência nos braços e perder aí um pouquinho o medo de andar na parada de mão. Andar em dois a poitos, ok? Então é isso aí, espero que vocês treinem direitinho. Essa é a terceira semana de treino, bons treinos pra vocês. Qualquer dúvida, não esquece, pode deixar aqui nos comentários, tá? Deixe o like, não esquece, tá? Fala, Bela, você quer falar? Fala. Deixe o like, compartilhe o vídeo. E se inscreva. E fale quase sempre, né, gente? Pelo amor de Deus. E se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Ai. É inscrito. Fala, Bela. Ajuda a menina, ajuda a gente. Ai, fala. Ajuda a gente, se inscreva no seu canal. No nosso canal. Fala, Bela, fala direito. Eu não sei falar direito. Eu não sei falar direito.